Então, vamos à correção da página 119, tá? Reparem bem, na multiplicação, muitos de vocês aí já devem estar dizendo assim, poxa, professor, eu sei multiplicar, já sei armar conta, efetuar, tem calculadora? Sim, mas vamos nessa multiplicação tentar desenvolver algumas técnicas da multiplicação que pode levar você a fazer a conta muito mais rápida do que na calculadora. É só você pensar bem qual é o procedimento que a gente vai usar aqui, tá bom? Isso vai te facilitar e vai desenvolver o teu raciocínio para outras questões posteriores na matemática, tá? Que virão mais adiante. Então, vamos lá. O primeiro exercício, se você reparar, ela trata da multiplicação por 10. Eu vou assinalar aqui para você ficar esperto, ó. Aqui está multiplicando por 10, por 10, aqui já está por 100. Vai ter algum problema se ficar na frente ou atrás? A ordem dos fatores não altera o resultado, que é o produto, tá? Na multiplicação, a ordem não altera o produto. Aqui está por 100, aqui está por mil, aqui está por mil. Poxa, imagina eu ter que armar a conta para fazer tudo isso aí. Se eu pensar bem, olha aqui, ó. Eu trouxe isso lá do início do ano, da série anterior, que a tia vai explicar a gente. Olha, o número é dividido em classes. Primeira classe, unidade, dezena e centena, que é a classe de unidade simples. Aí, para escrever os três numerozinhos, vai para outra classe, que é a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mas o que isso aí tem a ver, professor, com isso? Simples, cara. Cada casa que você anda daqui para cá, você está alterando 10 vezes. Ó, repara, unidade, eu tenho que juntar 10 unidades para formar uma dezena. Eu tenho que juntar 10 dezenas para formar uma centena. E assim por diante. Então, o nosso sistema de numeração, ele é decimal, é de 10 em 10. Então, isso quer dizer, por exemplo, ó, se eu tenho duas unidades e eu ando com ela para cá, significa que eu multipliquei ela por 10. Ela veio para cá, aqui não pode ficar vazio. Então, você multiplicou por 10. Se eu multiplicar por 10 de novo, ela anda para cá. Se eu multiplicar por 10 de novo, ela anda para cá. Ah, professor, então, vamos pegar esse raciocínio e encaixar aqui. Vê se eu entendi. Se esse 3 está aqui na casa das unidades, que ele é a unidade, você não vai precisar ficar fazendo isso aqui não, tá, galera? Só para tu entender. Se eu multiplico por 10, esse 3 saltou para cá. Ó, e aqui? Fica em branco? Não, tu bota um zero. Ah, agora eu já percebi. Toda vez que eu for multiplicar aqui em 3, é só botar um zero. Pronto. Ah, o 13, a unidade dele, ele vai para lá para cá. E quem vai ficar na casa dele? O zero. Ó, basta acrescentar o zero. Agora, por 100, são duas casas. Então, eu vou pegar o 35 e fazer isso, ó. Tá vendo? Que tempo eu perdi fazendo essa conta? Fui mais rápido que a calculadora. Tenho certeza que o tempo que você vai levar para digitar esse número na calculadora, eu já te dou a resposta. Olha, olha só o tempo, eu não vou correr não, ó. 4, 4, 8, 1, 2, 1, 2. Ainda expliquei, tá? Imagina se você tivesse feito, deu o quê? 44 mil e 800. Esse aqui, eu tenho certeza, que se tu tiver com a calculadora aí na mão, na hora que eu disser já que eu começar a continha aqui, eu vou ser mais rápido. Ah, você também consegue ser mais rápido, tá? Então, olha, 38, é só pegar o 38, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais rápido. 38 unidades viraram 38 mil unidades. 15 unidades viraram 15 mil unidades, ó. Só colocar os três zeros. Perfeito, galera? Isso, nas próximas contas, vai te ajudar bastante. Lembre-se, cara. Aqui, ó, por exemplo, no 130, esse 10 aqui, como pulou a casa para cá, significa que ele vale 10 unidades. Tá bom? Lembra disso, ok? Esse foi o primeiro. Vamos para o próximo. Sabe aquelas técnicaszinhas de multiplicação que a gente viu na correção anterior? Multiplicar por 10, 100, 1000, é só igual, acrescentando zero? Se tu entendeu bem, tu pode já começar a aplicar isso aqui, tá? É aquilo que eu digo, não adianta só saber armar e efetuar. Se eu conheço algumas técnicas, eu já me adianto, facilito o meu trabalho. E eu vou te mostrar aqui. Mas antes de fazer a conta, eu queria que você entendesse bem esse número aqui, ó. O 20, o 60, o 200. Repara que o 20, ele é a mesma coisa que 2 vezes 10. Ora, então significa dizer que nessa conta aqui, você tem 2 vezes 10 vezes 36. Você não vai precisar fazer isso. Vai fazer aqui, ó. Tá? Então isso aqui é para você entender que eu já posso desmembrar isso aqui em 10. Tá? Tu vai fazer isso automático, porque tu vai ser bem esperto, ó. O 60 é a mesma coisa, não é 6 vezes 10? O 200, ó, o 200 é 2 vezes 100, não é? Mas eu quero 10, ó. Pode deixar o 100 também. Vezes 10, vezes 10. Se você deixar o 100, vai dar no mesmo. 2 vezes 100. Vezes, óbvio, esse número, vezes esse aqui. O que eu quero te mostrar com isso? Presta bem atenção. Na hora que você for armar essa continha aqui, repara, se eu já sei que 20 é 2 vezes 10, e 10, lembra que eu falei que quando você multiplica qualquer número por 10, é só botar um zero? Então eu já armaria a minha conta da letra A da seguinte forma, ó. 360. Ora, não era 36, mas eu já multipliquei em 10 aqui, ó. Ó, de cabeça. Vezes 2. Pronto. Estou armando a conta. O que é que eu fiz aqui? Eu já joguei no 36 essa dezena que está aqui. Tá? Então repara, eu provavelmente você iria armar a continha desse jeito aqui, ó. 36 vezes 20, né? Correto, está perfeitíssimo. Pode fazer assim. Não tem problema algum. Agora eu te sugiro já, ó, economiza tempo e você já resolveu o teu problema aqui. Agora é só, 2 vezes 0, 2 vezes 6 dá 12, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Pronto, 720 foi a minha conta. Esse é o resultado da letra A. Repara que quando eu vou armar a letra B, repara o que é que eu vou fazer. Não é 60 vezes 245, eu já olho para esse zerinho aqui, jogando ele aqui dentro, ó. Fica 2.450, como eu já tirei ele daqui, vezes 6. Galerinha, quando você faz isso, não tenha dúvida, você já jogou 10 aqui dentro, tá? E aí vezes 6, 6 vezes 0, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 4, 24 e 3, 27, vão 2, 6 vezes 2, 12, 12 mais 2, 14. Ou seja, 14.700. Repara que se você só multiplica o 6 por 245, ia dar o quê? Só isso aqui. Ia dar esse número aqui. Mas aí tem o 10, aumenta. Tá bom? Uma dúvida aí? Tranquilinho? Vou fazer esse aqui embaixo, tá? Vou me aproveitar da situação seguinte e vou te propor já o seguinte. Essa aqui já é craque agora, que já pegou a manha, o significado da multiplicação por 10, 100 mil. Repara bem aqui, ó. Zero. Vou jogar lá aqui dentro. Zero. Vou jogar aqui dentro. O que é que eu fiz aqui? Eu já multipliquei o 173 por 100. E agora o que é que eu tenho? Eu tenho 17.300 vezes só o 2. Olha só como é que fica fácil essa conta. Reparou? Zero, zero, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Pronto. 34.600. Tá? Então reparou? Armei, efetuei como o exercício pediu. Porém, antes de fazer isso, eu já joguei aquilo que eu já assimilei da multiplicação por 10, 100 mil. 20. 20 tem um 10 aqui dentro. Então, tu já tem que lembrar isso. Coloca logo o zero aqui. Como eu fiz aqui, ó. No lugar do 36. E se eu coloquei ele aqui, ele aqui não aparece mais, ó. Tá bom? Então, esse é o exercício. Vamos para o próximo. Vamos finalizar a correção com o número 3, que eu gosto muito de trabalhar com exercícios assim, ó. Que tem gráficos. Vocês vão, ao longo do desenvolvimento de vocês na matemática, vocês vão aprender muitos gráficos. Gráficos de mais variadas formas. Esse é um gráfico que é de barras. Lembra bem? Ele tem barras aqui. Tá? Existem outros tipos que a gente não precisa se aprofundar agora. O que é que eu gosto do gráfico? Porque o gráfico, ele me dá um desenho das informações. Mas é erro do aluno olhar logo para cá. Ele olha lá, o professor falou desenho, eu olhei logo para cá. Não. Antes de olhar para cá, gente, o gráfico, ele é como um guarda-roupa. É como um armário. É um compartimento onde eu guardo coisas diferentes. Então, ele tem dois compartimentos, ó. O horizontal, que mais adiante você vai aprender o nome. É a tal da abscissa. Ih, que coisa feia. Eu não preciso decorar, não. Então, nessa horizontal e aqui na vertical, que é chamada de ordenada. Já apagou aqui o 8, mas enfim. Então, a primeira coisa que você tem que tomar cuidado, quando olhar para o gráfico, não é se perder na beleza do desenho. E se nas informações que estão aqui e aqui. Então, o aluno, às vezes, se perde porque ele olha para cá direto. Então, quais são as informações que eu tenho aqui? São blusas. São roupas, perdão. As roupas estão aqui. Correto? E aqui? A quantidade de cada uma delas está representada aqui. Mais detalhe. Por isso, você tem que olhar com calma em cada uma delas. Nesse daqui, está escrito aqui ao lado, no teu livro, em centenas. O que quer dizer? Que eu não tenho só duas. Eu tenho dois vezes cem, tenho duzentos. Eu me adiantei e coloquei aqui em cima, para economizar espaço. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu estou vendo que cada número desse aqui está multiplicado por cem. Está escrito aqui do lado, em centenas. E aqui é só a denominação das roupas. Ora, na letra A, o que ele pede na letra A? A quantidade de cada tipo de roupa. Então, é só, vou começar aqui pelas blusas. É só olhar aqui e ver o seguinte, são quantas? Olha o gráfico das blusas. Eu subo e a quantidade está aqui do lado. Está bem aqui. Então, são oito. Oito vezes cem. Oito vezes cem. E tu já está craque, né? Já sabe que multiplicar por cem é só pegar o oito e botar os dois. Zero. Letra B. Letra B não, ainda na letra A, desculpa. Calças. Quantas calças? Ó, quatro vezes cem. Então, quatro vezes cem. Quatro centos. E finalizando, jaquetas, nós vamos ter quantas? Sobe. Seis vezes cem. Seis vezes cem. Seis vezes cem. Pronto. Essa é a letra A. Viu como é que é tranquilo? Mas se prenda sempre a isso aqui e a isso, tá? Depois você olha para cá. Na letra B, ele quer saber o total. Ora, se eu já fiz a quantidade de cada um, o total agora é só efetuar essa soma aqui, né? Oitocentos mais quatrocentos mais seiscentos. E eu que sou esperto, vou também usar uma técnica aqui, ó. Ó, seis e quatro, dez. Repara, seis e quatro, dez. Dez mais oito, dezoito. Eu tenho dezoito. E aí é só botar o quê? Os zeros que a gente tem aqui, ó. Um, dois. Dois em cada. Então, eu tenho um total de mil e oitocentas roupas. Esse conjunto todo. Então, galera, mais do que a gente chegar ao resultado final, o importante é que a gente vai aprendendo no meio do caminho para chegar aqui. Tá? Todas as técnicas, as formas de abordar, de olhar para o gráfico. Então, toda vez que vocês virem no gráfico, façam isso. Olhem aqui, né? E olhem aqui. Depois podem olhar para cá. Aliás, vai ser preciso olhar para cá, né? Mas primeiro olhem. Tá bom? Vamos para a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.